Boa tarde galera, são 3 horas e 15 minutos, estamos aqui na BR-101-376, próximo a Guaruba, início a subida da Serra de Joinville, um acidentezinho aí pra variar, como é que o cara foi parar lá no meio, tá louco o cara, os caras ficam com raio quando filmam o caminhão tombado, na hora de fazer besteira, os caras não tem dó não, né, aperta mesmo, então os caras ficam com raio, já foi pro YouTube meu filho, não adianta ficar com cara feio não, hoje dia 11 de dezembro de 2014, tá garoando, mas tá seco, começou agora, galera, eu não gosto, acidente é, companheiro da rede sempre não é muito bom não, a gente fica meio chateado de mostrar isso aí, mas é, não é pra mostrar o acidente em si, é mais é pra que as pessoas se conscientizem mais no trânsito, pra que não aconteça esse tipo de coisa, porque 99,9% de isso aí pode ter certeza que é imprudência da pessoa mesmo, viu, então isso aí não é pra mostrar o acidente, é pra pessoas se conscientizar, valeu galera, fica o registro aí, estado de Santa Catarina, aqui perto, vem na divisa aí de Santa Catarina com o Paraná, subindo a Serra Trivídeo, valeu galera, um abraço!